Tenho 10 pimentas Hum, vai ser mesmo nossa corredita pra caralho O Léo na primeira corredita já tá regando aqui Não desce 10 não Vamos embora, Léo, olha Não, não desce não Tem por cento Você tá brincando Não, vai parar por aqui Não, o Léo desistiu na primeira porra O Léo desistiu na primeira porra 20 segundos Só um pouco Não, não dá não Puta que pariu, você é corredita Você tem um minuto Não, isso é suficiente Isso? Como você se sente agora? Oh, quente Por que você está chorando? Ha? Tá muito apricadente O que é o fã? É um minuto Você tá fãm, você tá fãm Ehhh